Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing com duas caixinhas da Amazon. Aqui são caixinhas que veio da Semana do Consumidor e só chegou agora. Eu tenho uma noção do que tem aqui, então eu vou abrir primeiro porque eu tô super ansiosa. É um item que tava há muito tempo no meu carrinho e não baixava o preço e na Semana do Consumidor abaixou. Então, assim, a Semana do Consumidor foi interessante porque, apesar de não ter ofertas específicas pra mangás importados, em muitos volumes o preço baixou. Então, assim, considero como se fosse oferta, né? Porque não era uma oferta de compra 3, paga 2 ou desconto específico, mas os volumes apareceram mais baratos. Então, ajudou bastante. Gente, eu não estou conseguindo abrir mais. Aqui, consegui. E como sempre, eu lembrando como eu queria comprar um estilete, mas eu nunca compro porque eu prefiro gastar todo o meu dinheiro com... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tá muito ali em cima o volume. Quase que eu arranho ele, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tô tão animada. Gente, meu Deus do céu. Esta belezinha aqui, Made Summer, volume 3 e 4, edição 2 em 1, né? Gente, que volume incrível. E veio pouco amassado, eu fiquei com medo de ficar muito mais amassado, mas felizmente chegou bem inteiro. Gente, isso aqui tá enorme, é gigantesco. Meu Deus do céu, gente. Eu tô muito impressionada. Que volume incrível, volume gigantesco, gente. Eu não tô nem acreditando. E esta belezinha que veio fora do saquinho, que absurdo. Mas tá inteira, eu acho. Gente, olha isso aqui. Esse daqui são duas coisas que eu amo, duas coleções que eu adoro e eu tenho que colecionar em inglês, porque a edição em inglês me conquistou. Full Metal, a edição de capa dura em inglês, lindíssima. Gente, essa edição é tão linda. E nossa, faz tanto tempo que eu não compro um volume novo que eu tô achando tão pesado. Gente, que lindo. E Made Sama, Kaishou Made Sama, que foi publicado já em português pela Panini, porém Panini pega, lança Shoujo e esquece no porão e nunca mais lança. Então, é uma edição que é bem difícil de colecionar em português, mas estou tendo sorte em inglês. Já tem volume 1, que é volume 1 e 2, e agora volume 3 e 4. Então, eu tô super, super, super feliz, gente. Que incrível. E volume 8, eu tenho de 1 ao 6 aqui em casa. O volume 7 não tava com desconto, mas o volume 8 tava. Então, eu aproveitei pra comprar. Gente, que lindo. Vamos ver esse aqui primeiro. Eu tô chocada que não... Gente, pera, tem mais uma caixinha. Coitada dessa caixinha, eu ignorando 100%. Eu sabia que tava provavelmente esses dois juntos, mas eu não achei que ia estar sem saquinho. Mas essa daqui eu não faço a menor ideia do que é. E eu já tava esquecendo, gente. Que absurdo. Eu não consigo mais abrir as caixinhas da Amazon, incrível. Agora, estou perdendo a capacidade de abrir caixinhas. Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Iona, volume 14, gente. Quem tá comigo nessa jornada sabe que eu tô colecionando Iona aos poucos, conforme os volumes aparecem na Amazon. E o volume 14 apareceu no final do ano passado. E, finalmente, eu recebi esse volume lindo, maravilhoso, perfeito, que tem essa capa lindíssima com os quatro dragões. Que coisa mais linda! Eu vou abrir esse aqui primeiro, porque ele é o único que tá no saquinho, né? Gente, eu tô tão feliz! Eu não tô nem acreditando que eu tenho, finalmente, esse volume lindo! E, gente, não sei se vocês sabem, se vocês acompanham aqui minha jornada, mas eu tenho do volume 15 em diante certinho. Minha coleção tá um dia, mais ou menos. Eu tenho até o volume 35 e os mais recentes eu ainda não comprei, porque eu gosto de comprar quando tá o preço bom. Mas agora eu tenho 14 e 15 do pinzinho em diante. Gente, isso aqui é uma conquista! Esse volume é lindo! Essa capa é maravilhosa! Perfeita demais com os quatro dragões! Que lindinhos! Essa lombada é fofa! E a Iona traz... Gente, eu nem consigo acreditar! De verdade, eu não consigo acreditar! Eu tô tão feliz! Ai, esse volume é tão lindo! Eu tô muito, muito, muito feliz, gente! De verdade! Tão feliz! Essa obra é fantástica, perfeita, maravilhosa! E vai ser publicada pela JBC, eu sei! Vou colecionar quando a JBC lançar! Olha aqui a Iona, que maravilhosa! Eu vou colecionar quando a JBC lançar, mas a minha coleção em inglês tá muito avançada, então eu não vou simplesmente abandonar... Olha, eu adoro essa cena! Eu adoro essa cena! Ela é incrível! Então, eu tenho a minha coleção em inglês, que tá bem avançada, então eu não posso simplesmente abandonar a minha coleção. E quando aparecem esses volumes, eu tenho que aproveitar e colecionar, né? Óbvio! Mas sério, essa obra é tão incrível! Muito, muito, muito incrível! Esse arco é muito bom também! Eu acho que nesse arco que a gente começa a Iona se aproximar da Lily e tudo mais... É incrível! Eu amo, amo, amo! Esse é o capítulo que ela se machuca, mas continua protegendo a Lily! Ela é incrível! Ai, gente! Eu tô tão feliz! Olha aqui! Ai, eu adoro esses quadrinhos do final! Eu adoro muito esses quadrinhos do final! Ai, gente! Que incrível! Eu tô tão feliz! De verdade, gente! Nossa! Dá uma paz conseguir atualizar as coleções que a gente gosta, né? De verdade, eu tô super, super, super feliz e aliviada de estar avançando com a minha coleção! Iona, volume 14, gente! Mal posso esperar pra vir fazer um vídeo com a minha coleção de Iona atualizada e com ela completa! Torçam por mim! Eu ainda vou conseguir! E também estou ansiosa pra ter edição da JVC! Inclusive, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha novidades! Se tiver, eu vou deixar nos comentários! Eu sempre aviso também na aba Comunidade quando tiver alguma novidade! Porque eu tô super ansiosa! Tá previsto pra sair ainda agora no primeiro semestre! Então, se tiver novidades, eu vou avisar vocês com certeza! Mas agora, avançando pra Made of Summer! Que coisa linda! Maravilhosa! Eu amo essa obra! Tão divertida! Tão boa! Nossa, foi com certeza um dos primeiros shoshos que eu assisti, me apaixonei! Fui ler o mangá! A minha apaixoneia ainda mais! É incrível! É um volume bem grandinho! Mas ele é bem confortável de ler! É incrível! Tipo, e ele folheia bem! Não tem transparência! É incrível, gente! Eu fico encantada com a qualidade dessa obra! É maravilhosa! É muito bom! É claro que os traços... Depois que a gente vê o anime... Quando a gente se acostuma com os traços do anime e volta a ler o mangá, é bem diferente! Na época, eu não prestava tanta atenção! Mas principalmente agora que os traços dos mangás estão bem mais delicados, quando você pega esses mangás mais antigos, você percebe a diferença, né? Mudou o estilo mesmo, mas é uma coisa natural, inclusive dá uma sensação de nostalgia, já que antigamente a maioria dos mangás tinha esse estilo, né? Esse era o estilo padrão mesmo dos mangás, o rosto, o olho, o cabelo, era bem mais nesse padrãozinho mesmo! Muito interessante! E tem... Esse é a coleção principal, mas tem o que é Marriage. Eu não lembro qual que é o nome exato, vou deixar na tela, mas a capa é linda e eu tenho muita vontade de colecionar. Eu acho que ele foi publicado em inglês também, mas eu não o vi no estoque. Mas eu tô muito feliz de estar aos poucos avançando. Eu comprei micro no Impulso Volume 1 e o Volume 2 estava no carrinho da Amazon há muito tempo. E aí o preço começou a variar e baixar e tava em estoque, então o dia baixou bastante, eu aproveitei e comprei. Porque assim, essa é uma edição mais cara, porque coleção em inglês, volumes em inglês costumam custar 10 dólares, então flutuou ali na casa dos 50 reais. Essa edição custa 14,99, né? Então 15 dólares. Então ele tem um preço muito mais alto, entende? Então é realmente mais complicado da gente comprar, porque é mais caro, mas o preço varia bastante, então se vocês têm interesse em comprar, vocês têm que ficar atentos na Amazon, deixa no carrinho da Amazon, porque toda vez que o preço flutuar, vai aparecer lá uma mensagem, ah, o preço baixou de tanto pra tanto, ou aumentou de tanto pra tanto. É interessante porque o próprio aplicativo já te fala o quanto variou o preço, você não precisa ficar lembrando quanto que tava o preço no dia anterior. Mas é claro, se começar a baixar, aí você vai acompanhando. Por exemplo, tava 68, aí baixou pra 65, aí baixou pra 60, aí você já sabe que é um bom preço. Pelo menos o que eu considero um bom preço pra uma edição dessa. Mas enfim, Made of Summer, volume 3 e 4, maravilhoso, completando aos poucos. É uma coleção longa, mas tô super animada só de ter dois volumes. Eu achei que eu só ia ficar no volume 1, então ter conseguido esse volume já é uma grande conquista. E por último, mas não menos importante, Full Metal, nessa edição lindíssima. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando os volumes que eu tinha na época, agora eu já tinha comprado mais volumes e agora mais um pra coleção, tô muito feliz. Todo ano eu tento comprar pelo menos um volume, porque é bem caro essa coleção, não tá aparecendo tantas ofertas, tá sendo mais a variação mesmo do preço, então ter conseguido esse volume por um preço bom me deixou muito feliz mesmo. Mas aqui, volume 8, eu realmente, assim, eu acho que talvez algum dia a JBC pode relançar com uma edição parecida com essa, mas eu acho que não capa dura, talvez com sobrecapa, porque eu vi que a edição italiana tem essas mesmas capas, tem essa mesma divisão de capítulos, né, porque é uma edição mais ou menos 2 em 1, só que em vez de ser capa dura, ela tem sobrecapa. O que também é interessante, ajuda a baixar o preço, porque capa dura encarece muito o produto, né. Então, e aqui tem páginas coloridas também, tem muitos detalhes de páginas coloridas no começo, no meio do capítulo também. Aqui, deixa eu folhear e achar as páginas coloridas aqui pra vocês. Só porque eu falo, eu sempre, eu só acho a página colorida depois. Quando eu tô gravando vídeo, eu fico lutando pra achar a página colorida, olha isso. Sério, toda vez é isso, gente, impressionante. Aqui, finalmente, é que fica meio grudado, é bom dar uma folheada também, porque a página fica meio grudada. Aqui, página colorida. Sempre no começo de capítulo, a maioria deles tem página colorida. Aqui, ó, mais um. Ai, que fofas, gente, que gracinha. Fumetto é uma obra fantástica, gente, eu gosto demais, é uma obra maravilhosa. Acho que na época que eu tinha gravado o vídeo mostrando os detalhes da edição, ainda tava o anime na Netflix, mas eu acho que agora saiu, infelizmente. Eu espero que algum dia volte, né, porque é um anime tão bom, e estando na Netflix é mais fácil pra mais pessoas assistirem, né. Assim, não que a edição da JBC seja ruim, sabe, eu acho que é uma edição bem ok, mas depois que eu vi essa edição, não tem como, você se apaixona de uma forma, e no final ainda tem, né, a parte dos concept sketches, que é incrível. Ai, gente, essa edição é linda, é maravilhosa, é uma coleção que eu vou bem aos poucos, não tenho pressa. Veio amassado? Veio, mas a chance de trocar e vir outra amassada é grande. A maioria dos meus volumes tá ou aqui amassado ou aqui. Esse aqui ainda veio os dois, né, veio aqui e aqui. Mas, infelizmente, né, a Amazon não protege tão bem quanto poderia essas edições, assim, maiores e que tem que ter mais cuidado, né. Até esse volume que veio junto, ó, porque imagina, ele é bem menorzinho. Então ele deve ter ficado balançando, então é um milagre só ter esse machucadinho aqui. Mas eu tô muito feliz, gente, vocês não fazem ideia do quão feliz eu tô. E, sinceramente, eu acho que em algum momento, no futuro, talvez distante ou não, a Panini pode relançar numa edição 2 em 1 também, né. Agora tá bem na moda essas edições volume big, 2 em 1, 3 em 1. Então eu acho que em algum momento a Panini vai acabar relançando, é uma obra bem popular. Então eu acho que tem chance. Meiji Sama, Kimi no Todoki. Meiji Sama, Kimi no Todoki, Kimi no Todoki principalmente, porque agora o anime tá na Netflix, teve live action que também tá na Netflix. Então eu acho que é o momento de relançar Kimi no Todoki numa edição big aí, 2 em 1, 3 em 1, não sei como que eles vão escolher. Não sei como que eles vão escolher. Não sei a escolha da Panini, mas eu acho que vale muito a pena ela relançar. Eu acho que é o momento dela trazer de volta essas obras, esses shoujos antigos, que ela já lançou no passado e tem condição de relançar num volume big, igual tá fazendo com tantas outras coleções, né. One Piece, Bleach, tá vindo aí com coleções volume big. Então os shoujos também podem ter essa chance. Eu espero muito que a Panini considere isso futuramente, né, em melhorar, pra gente ter condições de colecionar num preço melhor, né. Porque infelizmente, apesar de ser linda essa edição, ela é cara, então é bem complicadinha de colecionar também. Bom, tô muito feliz com as minhas compras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês gostam de Full Metal, já leram ou assistiram um anime de Metsama e Yona, como tá as expectativas de vocês pra edição da JBC, se vocês têm interesse em colecionar. E eu recomendo muito, sabe, apesar de ser suspeita pra falar. É uma coleção incrível, uma obra fantástica, que vale muito a pena a leitura. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se cuidem e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí